Música Alituara chiga, no arnova esperanza, kukaitu tishira Kika la balde Papu tubol di gine puri lanta, te puri kiresi No fianse na jintizi bola, na kaitu tishira Prezi Liputaru se infarat, mandante kika la balde Na kongsi janu Kuma hora chiga, tri mpubi, nitarabaja Kuma hora chiga, tri mpubi, nitarabaja Mamunu wakati india, nunga bajur tuz, pasatay baju Música Kuma hora chiga, nunga baju, nitarabaja Dijugu Kuma hora chiga, nunga baju, nitarabaja Kuma hora chiga, nunga baju, nitarabaja Dijugu Kuma hora chiga, nunga baju, nitarabaja Kuma hora chiga, nunga baju, nito Kuma hora chiga, nunga baju, nitarabaja Prezi Não fie a cena de gente de bola Me peguei tudo e cheira Prezi Eu tô o rival do fascínio Leleiro e matirei reto pra golo Pra golo e vitória Jornalista vou contando noba Noba se bola Bola na rola Naturo Campos e Ginei Colobo de norte, colobo de sul, colobo de leste Gileas de John e Budugu Abyssal Nando Tutu Volcana Panama Orochiga Nama Aula na rola Tutu Volcana Panama Orochiga Nama Aula na rola Orochiga Tempo Bim Caí tu prezi Uma hora diga Tempo Bim Caí tu prezi Orochiga Nama Obrigado.